Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje continua respondendo às perguntas dos nossos seguidores. Bia, tudo bom? Tudo. Bia, qual a importância de iniciar um trabalho para se desenvolver uma pessoa melhor? Olha, não sei o que essa pessoa quis dizer com uma pessoa melhor. Vamos lá. Se a gente entender, se a gente for lá atrás, nos filósofos antes de Cristo, nos filósofos pós-Cristo, a gente vai ver que a definição de ser humano é a definição de um indivíduo que aproveita a sua vida para em cima de valores, virtudes. O que são virtudes? Prática desses valores. E conhecimento é se tornar uma pessoa melhor. A essência humana é alguém que constrói a si mesmo uma pessoa melhor, para que ela deixe uma assinatura na existência e que você possa olhar e falar assim, aqui passou um ser humano, que deixou um legado. E não estou falando legado de grandes coisas, porque as pessoas acham que quando a gente fala legado, é Steve Jobs, ou Gandhi, Mahatma Gandhi. Não. Uma pessoa que se torna uma pessoa melhor, ela já está se tornando melhor para ela e para o mundo. Então, o legado é evoluir, é fazer da vida uma estrada onde eu estou caminhando para ser melhor para mim e ser melhor para os outros. Isso é a função do ser humano. Se você não entende que isso é a função de qualquer ser humano, você vai usar a vida em vão. Você vai jogar essa vida para simplesmente contar dias. Eu acho também interessante quando você inicia um processo de trabalho, que você é um adolescente, que você vai se tornando um adulto. Eu acho que trabalhar é você começar a viver várias coisas. É aprender o não, é aprender o respeito, é aprender que você tem que sair daquele seu ambiente para se desenvolver uma pessoa melhor também. Eu não usaria a palavra trabalho, porque parece que é uma coisa trabalhosa, uma coisa difícil. Ser um ser humano mesmo, em essência, é a nossa função. Por exemplo, se você pensar, qual é a função do sol? Aquecer, iluminar. Qual é a função de uma árvore? Fazer fotossíntese, gerar oxigênio. Qual é a função de uma baleia? Nadar, comer outros peixes. Então, toda a existência, toda a natureza tem uma função. Cada ser vivo e até não vivo tem uma função, uma pedra. Qual é a função da pedra? Ser um objeto absolutamente resistente, para que eu possa fazer construções. Eu não faço construção de coisas que não resistem ao tempo. Então, da mesma maneira que tudo na natureza tem a sua função, o ser humano também tem a sua função. A diferença é que o ser humano tem a inteligência racional e tem a consciência para guiar esse desenvolvimento. Então, por exemplo, a mente, a razão, desenvolve a minha maneira de ser racional. Já o meu coração, o meu sentimento, desenvolve a minha alma. Então, quando você vê que existir como ser humano é cumprir essa função de agregar valores, de agregar ações em cima, pautada desses valores e reunir conhecimento para que você possa escolher valores melhores e práticas melhores, você entende que tudo que está em volta é em vão. O grande problema que o ser humano tem de admitir isso é que ele não admite que ele faz parte da natureza. Então, ele se acha acima de qualquer ser vivo. Ele é superior aos animais, ele é superior a tudo. Exatamente. Então, ele não acha que ele tem uma função. Ele acha que ele vai construir a função. Eu acho que a gente pode até construir a função, mas não podemos deixar de ser seres humanos. E seres humanos é exatamente isso, aumentar o nível da nossa consciência. O que é a nossa consciência? É observar, porque tem uma coisa, os pensamentos, eles por si só não fazem evolução. Eu penso uma opção de coisa. Agora, quem é que escolhe os pensamentos no sentido de eu vou usar o meu talento para isso? É a minha consciência. A mente, o cérebro, ele só produz pensamentos, como várias outras formas de vida tem. Agora, como eu trabalho isso para o meu desenvolvimento, aí é o meu nível de consciência, que é algo que está acima da existência material. Então, o que ela está colocando, eu acho que é... Eu falei aqui de uma forma geral, da essência do ser humano. Mas se a gente for pensar de uma forma prática, talvez ela não tenha ainda entendido que ela tem essa função. A coisa mais fácil para fazer, para você começar a trilhar essa estrada de ser um ser humano de verdade, dar dignidade à sua vida, é procurar seus talentos. Porque o talento é algo que lhe foi dado, de alguma maneira, por alguma força, que você pode acreditar que seja lá qual for, e que você tem maior facilidade para fazer aquilo e fazer melhor. Se você escolhe os seus talentos, identifica seus talentos e pota ele a serviço da sua existência, você está dando sentido à vida. Você está dando sentido à sua existência através dos seus talentos. E se você pega isso e faz como propósito de vida, fazer o seu talento também atingir outras pessoas de forma positiva, aí você está fechando um ciclo onde certamente você vai dar dignidade ou vai fazer valer essa sua essência humana. Com certeza. Bem, Bia, e quando a gente pode pensar assim, que tipo de coisas que podem nos ajudar a esse desenvolvimento? Você já falou da consciência. A gente, a partir do momento, se torna consciente. E o que poderia ajudar para esse desenvolvimento maior? Estudo. Ler. Não, mas não é ler qualquer coisa. Porque eu vejo muita gente falar assim, ah, vamos ler, vamos ler. Eu estou pensando em bobagem para ler, entendeu? Gaste tempo em ler coisas que realmente vão te somar, que possam ser material de reflexão, de crescimento. Então, assim, a gente tem uma coisa de entretenimento. As pessoas querem se divertir. Mas o crescimento humano passa por conhecimento. E nem sempre diversão vem com conhecimento. Então, assim, essa coisa que as pessoas têm de estudar uma coisa chata, estudar uma coisa que te dá a possibilidade de ser alguém melhor. Porque você precisa de conteúdo. Eu vejo muita gente falar sobre muitas coisas, se posicionar sobre muitas coisas, mas é tudo posicionamento em massa. Viu alguém falar que aquilo é bacana, aí sai reproduzindo. Não sabe nem do que está falando. Não tem ideia de onde vem. E não tem como a gente tentar ser um ser humano melhor sem beber na água de pessoas que vieram antes da gente e já fizeram isso. Se a gente pensar bem, por exemplo, os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Epícoro, Epiteto, são pessoas que você vai ver ali, eles não tinham tecnologia, não tinham WhatsApp, não tinham nada. E eles falam tão profundamente da essência humana, só que tem que a gente achar assim, ah, mas isso é antigo, não vale. Vale. É que nem a questão do herói. Nós precisamos de herói? Precisamos. Muito de herói. Porque o herói nos inspira. O herói não é que ele seja muito acima da gente, ele está a dois, três passos na nossa frente, para que a gente possa ver e ter como exemplo. Porque se ele estivesse tão acima, eu não teria inspiração nele. Entendeu? Então a gente precisa de heróis que são pessoas que fizeram, deram um passo a mais que a gente. Não são tão extraordinários, deram um passo a mais. E isso é importante para nos inspirar. E quando a gente fala desses filósofos, às vezes a gente se coloca naquela situação. Se a gente parar e pensar, tudo que eles falaram naquela época, se a gente trazer, de repente, de uma linguagem mais fácil, que eu acho que é o que falta, essa interpretação, você vai perceber que tudo acontece. E tudo tem que acontecer. Talvez a linguagem seja um pouco mais hermética, mais fechada, porque se falava de outra maneira naquela época. Mas sempre tem, hoje com o conhecimento da internet, você tem pessoas maravilhosas falando sobre filosofia de forma agradável que você possa entender. Se você não entender, se entender, o autoconhecimento e não entender o conhecimento do ser humano, porque o ser humano está aqui há muito, muito, 200 mil anos, como homo sapiens, se você não estudar um pouco disso, você não vai entender de você, porque você descende disso. Então, assim, a gente tem que estudar a história, a gente tem que estudar a filosofia, a gente tem que estudar um pouco de psicologia, um pouco de medicina, porque nós somos assim. não é à toa que, por exemplo, os grandes filósofos eram pensadores, não eram filósofos, nós que chamamos de filósofos. Porque se você for ver, por exemplo, Newton, Newton estudava, era filósofo, era cientista, era físico, você vai a Leonardo da Vinci, gastronomia, engenharia, as pessoas, como não tinham tanto entretenimento, as pessoas estudavam mais. Os grandes gênios se fizeram quando não tinha distrações. Entendeu? Então, hoje, a pessoa acha que vai estudar, ah, você é engenheiro, então não vai estudar mais nada, como se isso fosse um grande peso. Não é. A gente tem que estar aberto ao conhecimento e de qualidade. E de qualidade. Exatamente. Obrigado, Belia. Nada. Nada.